E Zé, não tem como não te perguntar sobre a sua saída do América, acho que todos os torcedores do Coelho querem saber também a visão do jogador, porque acaba que fica a imprensa falando, aí às vezes um dirigente comenta também, então abriu espaço também para você comentar sobre essa saída do América, se quiser explicar também, se foi por questão de objetivo de carreira, fim de ciclo, perda de espaço, que não é segredo para ninguém, como o Mancini, queria que você falasse sobre a sua saída do América. A saída do América passa por algumas coisas, o clube realmente me procurou e tudo, acabou que fez uma proposta boa, financeira, mas a gente optou por seguir um novo caminho, acaba que realmente eu não consegui ter tanta minutagem com o Mancini, a uma grande pessoa, desejo toda a sorte do mundo para ele, para o clube, mas acabou que a gente não conseguiu ter tanta sequência com ele, infelizmente. E as coisas que acontecem no futebol, acho que também foi bom para o meu crescimento como pessoa, passei por um período difícil de estar treinando, não estar sendo utilizado, acaba que é necessário também uma mudança diária, e aí faz total sentido a gente buscar uma nova possibilidade, sou muito grato ao América por tudo, mas é hora de seguir novos caminhos. O Zé, a gente inclusive confirmou quando entrevistamos o Fred, o Fred Cascardo, que o América chegou a te propor uma renovação por mais dois anos com o intuito de te emprestar durante o primeiro ano e depois contar com você em 2024, no caso. Eu queria saber de você o porquê não aceitar essa proposta, você disse que era para buscar novos objetivos, mas se existe, quem sabe, alguma outra proposta de algum outro clube que fez com que você tivesse alguma tendência para tomar outro rumo na sua carreira. Eu prefiro não comentar sobre isso, sabe? Essas questões, acho que teve a possibilidade de renovação e sentando com a família, com todos, a gente optou por outras possibilidades, né? Mas já tem algo encaminhado aí, Zé, que você pode contar para a gente? Ou ainda está conversando? Não, eu prefiro não comentar também sobre isso, né? Acho que essas questões também é melhor eu não comentar sobre isso. Zé, pegando sobre um plano de carreira, nesse momento você já tem algo idealizado sobre o que você quer? Se você pretende, quem sabe, jogar fora do país, se pretende atuar ainda no futebol brasileiro, você já tem uma ideia, assim, algum plano de carreira para o futuro? É, a gente estuda as possibilidades, né? Conversa com a família, com o empresário, e está cuidando o pessoal que trabalha comigo, então a gente está vendo as possibilidades e está estudando o que é melhor, né? A gente tem algumas prioridades, a gente tem os sonhos ainda, os desejos e vamos em busca desses objetivos da gente e na medida do possível a gente vai direcionando isso sim, isso não e vai trabalhando essas possibilidades, né? Então, vamos lá.